Dois recursos de segurança que poderiam ter detectado antecipadamente falhas do sistema de sustentação dos aviões 737 MAX 8 eram vendidos como acessórios pela Boeing. As ferramentas adicionais forneceriam verificações dos dados coletados pelos sensores de estabilização dos aviões e poderiam ter alertado os pilotos sobre possíveis problemas. Não está claro se os dois recursos de segurança adicionais teriam evitado os acidentes, mas em função de todas as desconfianças que agora estão associadas a Boeing, esse se tornou um novo ponto de investigação. O 737 MAX 8 protagonizou dois acidentes fatais. O primeiro na Indonésia, em 29 de outubro de 2018, que matou 189 pessoas. O segundo na Etiópia, no dia 11 de março, matou 157 pessoas. Os voos com o 737 MAX 8 e 9 seguem suspensos em todo o mundo. A Boeing informou nesta quinta-feira que vai adicionar a todos os aviões os dispositivos que eram vendidos como acessórios, sem taxa extra. A Boeing ditwenho tomiel populava como acessórios, sem taxa extra. A Boeing diz o 3000 más na Ons, eu soube a Mercedes-Benz öleira que vai toda a celebração do steering condominalismo. Obrigado.